Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária. Pessoal, hoje eu estou aqui na Vila São Francisco, com este apartamento, que fica em uma localização, vou mostrar um pouquinho mais ali da varanda para vocês, excepcional, com mercados, padaria, tudo aqui bem em frente ao apartamento. E essa excelente opção está disponível para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa planta tem 83 metros, são 3 dormitórios, 1 suíte e 2 vagas de garagem. Um detalhe bem legal, apartamento aqui com entrada social e de serviço, com fechadura por biometria e logo ao entrar aqui no seu futuro apartamento, espaço da sua sala de TV. Esse mosaico aqui, bem bonito na parede, um tom bem legal de cor, temos um contraste com o branco e o piso em laminado com o tom amadeirado. Um pouquinho mais do espaço da sala de jantar, que conta com esse espelho, que traz uma amplitude bem legal aqui para vocês. Então, uma sala aqui em L, com essa varanda. E tem até um painel aqui, prontinho, para receber sua TV. E essa varanda, bem legal. Um pouquinho da localização que eu tinha comentado para vocês. Aqui, bem do outro lado, Mercado Option, ali na Avenida General, Mac Arthur, Corifeu de Azevedo Marques, bem próximo aqui. Shopping Continental. Então, uma localização bem bacana. Fácil acesso a transportes públicos, escolas, algo bem legal. E aqui, a sala de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando. Sejam no canal, sejam no nosso prazer em tê-los aqui. Aqui temos a cozinha. Uma cozinha repleta de armários. Acesso de serviço com fechadura também de senha. Então, isso traz bastante praticidade. Armários, tanto de um lado, quanto do outro da cozinha. E algo bem bacana é o espaço de circulação que ficou. Fia aqui toda em granito. Inclusive, com fogão. É um depurador. Espaço aqui da geladeira. E a área de serviço, dividido com essa porta em vidro. E o espaço interno da área de serviço. Um pouquinho mais da cozinha, de outro ângulo. E pessoal, esse apartamento fica em um condomínio completo. Vou colocar algumas imagens para vocês. Condomínio com piscina, quadra, churrasqueira, salão de festa. Um verdadeiro clube aqui à disposição. E aqui indo para o corredor, temos o primeiro dormitório. Notem essa questão do acabamento. Ficou bem legal aqui. Com a pintura. Parte dos armários. E iluminação. Todos os dormitórios com móveis planejados. Então, isso é bem legal. Aqui no corredor temos o banheiro. Toda a questão do acabamento. Pia, gabinete. Um box bem amplo ali. E já com o espelho também. A porta é uma porta de embutir aqui. Então, otimizou bastante o espaço. E aqui temos o segundo dormitório. Questão do espaço interno. Com o persiano. A iluminação. E os armários. Inclusive, aqui atrás da porta também. Então, requadrou aqui a porta. Foi muito bem aproveitada aqui a questão dos armários. E por fim, a sua suíte aqui. Uma suíte bem espaçosa. O móvel todo aqui trabalhado. Por ter uma escrivaninha ali ficou bem legal. Uma janela bem ampla. Com bastante iluminação. Inclusive, com persianas. Então, parte da iluminação ali. E no armário aqui. Essa com porta espelhada. Então, e essa em vidro. Então, bem legal aqui a questão do acabamento. E o banheiro. Porta seguindo aqui também de embutir. Espaço interno do banheiro. E, um detalhe. O chuveiro aqui. O aquecimento é feito de forma a gás. Trazendo bastante conforto aí na hora do banho. Então, um pouquinho mais do espaço interno do quarto. E, bom pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive o imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. Serão o imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.